É minha rapaziada, em algum momento chegou até a parecer mentira, a gente chegou até a duvidar da possibilidade de retorno, em algum momento parecia um mundo muito distante, pela política que o Atlético adotava de sempre ser muito pé no chão, de não assumir muitos gastos, até pela realidade que o jogador vivia de ser um cara muito importante, um dos principais times do mundo, mas esse dia está chegando, o dia do reencontro, um dia que o torcedor do Atlético, ele sempre imaginou que chegaria, e assim, é questão de alguns poucos dias para a gente ver o retorno do Fernandinho vestindo a camisa do Atlético Paranaense, e é um retorno cheio de orgulho e cheio de esperança, orgulho por parte do torcedor do Atlético, que viu o Fernandinho nascer em um momento muito legal do clube, nas temporadas de 2004 e 2005, onde o Atlético jogou um futebol muito legal e o Fernandinho nem era um dos protagonistas daquele time, principalmente em 2004, 2005 ele já tem um tamanho muito maior ali na campanha da Libertadores, e ele vai para a Europa, se consolida no Shakhtar, vira ídolo no Master City, disputa Copas do Mundo, sabe? Então é um reencontro onde a torcida do Atlético vai ver um Fernandinho muito maior, e o Fernandinho vai ver um clube muito maior também, e eu acho que bate um orgulho, e é um dos motivos para o Fernandinho ter aceitado o retorno, né? Não o Fernandinho que ele está voltando só pelo coração, óbvio que tem todo o laço e a ligação afetiva entre as duas partes, mas eu acho que parte da decisão de retornar ao futebol brasileiro tem uma questão de ser campeão, e hoje o Atlético ele proporciona a quem chega ao clube esse sonho de ser campeão, jogadores do tamanho do Fernandinho, experientes, consolidados, jogadores de Copa do Mundo, mas também, por exemplo, jogadores como Canóbio, que deixa um penharol acreditando que hoje estar no Atlético Paranaense é um salto. Então as duas partes mudaram de patamar, as duas partes cresceram muito, então acho que vai por esse lado o orgulho, né? E a esperança, o Atlético tem a esperança que o Fernandinho possa vir a ser um líder, um líder técnico, já que o Fernandinho, ele, como eu falei, vinha sendo uma peça importante ali para um time como é o Manchester City, e um líder também em relação a um grupo muito jovem, né? O Fernandinho, que já foi um desses piás do Caju, e ele vai encontrar um dos times mais jovens da Série A do futebol brasileiro, então, naturalmente, ele vai ter um papel muito especial ali, um papel de liderança, um papel de uma relevância muito grande e para um grupo que ele certamente vai ser um cara, assim, a ser observado como uma referência. Vai reencontrar Luiz Felipe Escolari, técnico que deu a oportunidade de jogar a primeira Copa do Mundo, a Copa do Mundo em casa, que não terminou da maneira que se imaginava, mas teve episódios bem legais ali até aquele confronto contra a Alemanha, e agora a gente vai conversar um pouquinho como o Fernandinho se encaixa nesse time, o que o Atlético pode esperar de um jogador tão grande, talvez a maior contratação da temporada do futebol brasileiro, talvez não a maior contratação da temporada do futebol brasileiro, afinal, estamos falando do maior brasileiro da história da Premier League, um jogador que estava até outro dia jogando Liga dos Campeões e jogando muito bem. Se não fosse o Rodrigo, seria mais um jogador a estar na decisão da maior competição de clubes do mundo. Beleza? Então vou pedir para você deixar o like, comentar a sua expectativa em relação ao Fernandinho, sua lembrança em relação ao Fernandinho, e vou mandar um salve para os nossos patrocinadores, KTO e Evolução Pisos. E aí o United Dijin. Cara, receber um jogador desse tamanho assim é uma situação que a gente nem sabe como agir direito, produzir conteúdo para um cara como o Fernandinho, a gente nem sabe como agir direito, porque a gente não está acostumado com um jogador dessa realidade. A gente está empolgado e com toda razão a empolgação vem, porque a gente está falando de um jogador que seria titular em qualquer clube da América do Sul. O Atlético até formou alguns jogadores que chegaram a esse status, como Bruno Guimarães e Rana Lodge recentemente. Mas estar recebendo um jogador que mesmo com tantas oportunidades, com tantos mercados desejando a presença do Fernandinho, ele opta pelo Atlético é realmente uma experiência nova e uma experiência que não deixa de ser muito gratificante. já que é um cara que ele chega com um tamanho muito legal assim para vestir a camisa do Atlético, sabe? Eu vejo assim o Fernandinho chegando, diferente de outras personalidades que chegaram no futebol brasileiro, que chegaram muito mais no clima festa, né? Eu lembro muito da chegada do Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, chegada do Ronaldo no Corinthians. Existia uma situação ali de uma afobação, não era uma comemoração, sabe? Então, acho que o Fernandinho chega no meio de temporada, o que já traz um pouquinho mais de seriedade. Os trabalhos já começaram, sabe? E ele vai pegar um Atlético estável. Isso que é muito interessante da chegada do Fernandinho. Ele não vai ser uma peça que vai tentar recuperar como em algum momento a gente imaginou que ele precisaria recuperar o Atlético. Ele vai chegar no Atlético que vem de uma sequência muito interessante de jogos sem perder, até o Fernandinho estrear. Óbvio que uma derrota pode acontecer, mas é um Atlético que já conquistou uma estabilidade, o Atlético que já conquistou uma maneira de como se jogar. O Fernandinho encaixar, ele não vem para uma icógnita. O Fernandinho, para encaixar, ele vem para uma certeza. E acaba ficando muito fácil. E mais fácil também para o Fernandinho agregar, sabe? O Fernandinho vem de uma bagagem tática fundamental por ter jogado com o maior treinador da história do futebol, pelo menos atualmente um gênio como o Pepe Guardiola. Então, taticamente, tenho certeza que ele vai agregar ao time, jogando como primeiro, como segundo homem. Tanto faz, sabe? Eu acredito que, inclusive, o Fernandinho, ele tende no futebol brasileiro a jogar mais perto da área. É um futebol brasileiro que você tem sempre à procura pelos espaços como o grande desafio do jogo, né? Afinal, é sempre muito concorrido. Os sistemas muito disputados, os sistemas defensivos, eles evoluíram mais que os sistemas ofensivos. Então, acho que vai ser uma arma para achar espaço contra defesas fechadas. Vai ser uma arma para reter mais a bola junto ao Atlético, sabe? O Fernandinho é um cara que sempre jogou em times que valorizavam muito a posse de bola. Então, você imagina. Independente se tem Hugo Moura ou se tem Christian do lado dele, esse jogador vai ser potencializado. Assim, se o Terence manter como titular, vai ser potencializado também, sabe? Então, o meio campo, o time todo, ele recebe um cara que influencia muito o jogo. Um cara que, desde a saída de bola, ele tem muita qualidade para fazer o jogo ter fluidez, fazer o jogo chegar com facilidade ao gol adversário. Eu confesso que eu estou muito, muito, muito curioso para ver a dupla Christian e Fernandinho, mesmo sabendo que o Christian não tem tanto esse cacoete defensivo, né? Mas é um jogador extremamente talentoso que tende a crescer muito com o Fernandinho e é pensar. Do meio para frente, a gente está falando de uma escalação de Fernandinho, Christian, Terence, Canóbio, Coelho e Pablo. No banco de reservas, Marlos, Vitinho, Vitor Roque, Babi. É um Atlético muito forte. É um Atlético que, com o Fernandinho, ele muda de patamar. É um Atlético que, com o Fernandinho, ele dá um salto, sabe? E eu acho que o Fernandinho, por exemplo, a gente vê o exemplo do Renato Augusto aí, que hoje nem é tão titular absoluto. Eu acho que o Fernandinho tem condição de influenciar mais que o Renato. E acho que o Fernandinho chega mais pronto que o Renato. Não vejo o Fernandinho chegando cansado fisicamente, até por esse intervalo que ele vem tendo do fim da temporada europeia até essa chegada ao Atlético, que deu ali um mês, o Fernandinho ainda vai receber algumas homenagens e tudo mais. Então acho que é um jogador que ele chega querendo muito, ele chega querendo jogar. E é mais uma opção para o elenco do Filipão. Mais uma... De uma grande opção, né? E imaginando, assim, que o Marlos se recupere sonhando alto, a gente vai ter um meio campo de Liga dos Campeões. Um meio campo que está acostumado a jogar a maior competição do mundo de clube, sabe? Então, qualidade técnica não vai faltar, capacidade de encontrar espaços não vai faltar, capacidade de manter a bola no pé do Atlético não vai faltar, capacidade de decidir o jogo não vai faltar. Supondo que o Atlético, ele pegue, sei lá, um Palmeiras numa semifinal de Libertadores. Uma parada é você entrar com o meio campo Christian, Gumoura e Terence. Outra parada é você entrar com o meio campo Christian, Fernandinho e Terence. Sabe? Imagina no vestiário o trato desse cara. É um cara que traz mentalidade vencedora, velho. É um cara que quer vir ganhar. Quer vir recuperar o que ele não conseguiu trazer em 2005. Assim, eu acho que eu estou vivendo um sonho, mano. A realidade é essa. Eu acho que eu estou vivendo um sonho. Já fui muito descrente dessa situação do Fernandinho. Mas eu fico imaginando, assim, América olhando para o Atlético e vendo, cara, os caras têm Canobi, os caras têm Coelho, os caras têm Terence, que são todos jogadores muito conhecidos, né? Mas os caras têm Fernandinho, cara. Os caras têm Fernandinho. E olha o acréscimo que esse time pode ter. Pode não, vai ter para a segunda metade da temporada, cara. Tiago Heleno, Fernandinho, Marlos, Vitinho, Canobi, só esses cinco. Só esses cinco já... Caralho, é um time muito bom, mano. É um time muito bom. Sabe, como eu falei, é um Fernandinho que pode jogar em diversas posições. É um Fernandinho que pode influenciar o jogo de todo mundo. Pode colaborar com esse trabalho do Felipão. É um cara que traz tecnologia. É um cara que traz método de trabalho. É um cara que traz muita coisa. O Fernandinho é uma ponte do Atlético com o primeiro mundo do futebol, gente. O Fernandinho, ele pode chegar na sala do Felipão. Toque, toque, Felipe. Vamos fazer esse treinamento aqui. Toque, toque, Petralha. Vamos trazer esse material aqui. Toque, toque, fisiologia. Trabalha assim. Aqui no Master City você trabalha assim. Olha como ele pode contagiar todo mundo, cara. Assim, eu... Eu... Como eu falei, eu acredito que o Fernandinho é a porta do Atlético para o primeiro mundo do futebol. Muito se fala do Atlético ser o grande clube da América. Às vezes parece devaneio do Petralha. Mas a chegada do Fernandinho acho que é um ponto importante. Ele pode chegar aqui e não pode jogar nada? Pode chegar aqui e pode não jogar nada. Mas é um cara que ele traz muito mais do que a gente vai ver em campo. Vai trazer mentalidade vencedora, vai trazer sabedoria, vai trazer uma bagagem tática foda, vai trazer uma bagagem técnica foda. Assim, a gente sempre fala das questões, né? do jogo mental, técnico, tático e físico. Acho que o Fernandinho chega bem em todos e agrega de todas as maneiras para o Atlético. Agora é contar os dias e torcer para essa chegada acontecer. Rápido, rápido. A ansiedade está batendo.